Ouçam o Vitor e Léo! Eita! Você vai beijar na boca, vai ser muito, né? Beijo na boca, abraço! Aquele cochicho no pé do ouvido, né não? E só podia ser onde? Na Tom Music! Vitor e Léo! Rapaz, essa Tom Music tem feito coisas lindas, né? Tantos shows maravilhosos! Parabéns pro Sinete, viu? Parabéns à Raiane, parabéns ao Tiago, à Francisca! Tá deixando a cidade mais feliz! Olha aí, ó! Vitor e Léo! 16 de setembro, cara! Olha aí, ó! 16 de setembro! E a pista já tem valor, ó! Ó, pista 30... Não, pista 50 e 25 e o front! O front caiu, caiu o preço? 90 e 45, é? Que legal! Agora, já na programação da Tom Music, você já sabe que vem coisa boa por aí para o comerciário! No dia do comerciário! Olha aí, o segundo lote já tá à venda! Jande de Pilares! Eita, meu Andi! Ó, e o rapaz, Jande de Pilares! E Leslie Gomes, olha aí, viu? Essa dupla! Segundo lote já à venda, o pista 30, 40, 20... Pronto, 40, 60 e 30! Dois grandes shows! Um em setembro e outro em outubro, né? Rapaz! Agora, ó a galera em Morros! Vem cá tomar farmácia, assistindo ao vivo lá em Morros, né? Morro! A terra do boi do meu amigo Lobato, né? O boi de Morros! E... Olha, Gil da Raposa, é? Juliana! Ah, grande Juliana! Um beijo, Juliana! E você sabe que convites para esses dois espetáculos você pode adquiri-los aonde? Também aonde? Na plena calçados! Confira aí, vamos lá! As melhores marcas, sapatos exclusivos e as melhores ofertas! Falou em novidade e estilo, a gente pensa logo em plena calçados! Com calçados variados e para todos os gostos, hein? Ah, e a facilidade de pagamento, ó, uma loucura! Compre com cartão plena e paguem até 8 vezes sem juros! E comece a pagar só em 40 dias! Por isso, se você quer estar na moda, venha para a plena calçados! O seu estilo está aqui! Olha quem está aí na fita, aí, ó! Luana Calala e Rony, de onde é? Pedreiras, a nossa terra, na TV Ouro Vivo! Olha aí a atriz dela! E Pedreiras! Coisa linda! Um abraço ao prefeito Antônio França, né? O prefeito Antônio França, esse link é para os poucos presentes! Está muito feliz porque as obras do supermercado Matheus já começaram! Do Mixi Matheus em Pedreiras, sabia? Eita, Mixi Matheus! Pedreira, não é não? Toca para frente, hein, Antônio França! Aí, Michele, de onde é, Michele? De Urbano Santo! Rapaz, o negócio está bombando de Urbano Santo aqui, né? Que legal, que legal! Olha, olha, a promoção da picanha de ouro, qual é? Hoje é quarta-feira? Não, hoje é terça! Olha, promoção, picanha de ouro, refeição para duas pessoas, R$29,90! Vamos lá! Esse é o filé parmegiane! Olha que delícia, cara! Olha aí, ó! Vamos ver aí o camarão abessa! Não, esse é filé de peixe! O camarão abessa é o bicho! Olha aí! Olha a enxovar dele aí, ó! Enxovar na brasa! Meu irmão, olha aí, ó! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Filé de frango! Tudo é a promoção do Fabiano Bessa! Olha aí, ó! E o Fabiano Bessa já está com o restaurante aberto para o Réveillon, você sabia? Olha aí, ó! Olha, ó! Réveillon, R$50! R$50! R$50 você já garante a sua entrada para o Réveillon da picanha de ouro! R$50, cara! Já está aberto lá na picanha de ouro para você! A melhor picanha do mundo, não é não? A Alessandra de São Luís! A Eli, Eli! Não é a Elissandra de São Luís do Maranhão, né?